Vamos lá! Eu deveria fazer uma pesquisa aqui. A caixa de combustível. Tem dois equipos que deixaram. Não tem a caixa de combustível. Eu devo confessar que eu estou procurando a caixa de combustível. Eu estou procurando a caixa de combustível. A caixa de combustível. Ficou fora. Eu ainda não vejo todos. Olha aqui. Vem no card. Vem no card. Vem no card. A gente tem que colocar a central do gás para a Nacional do Neste. Minha visão é clara, eu ainda vejo tudo, minha visão é clara, eu ainda vejo tudo, minha visão é clara, eu ainda vejo tudo. Qualquer confiança que o cara vai invadir. Minha visão é clara, só nós e Zane. A gente está ali melhor. Ah, estou ali, estou ali o 10, falei. A gente está ali. A gente está ali. Destanidade. Mestre é o tempo de atar. Guarda. Enemyspottamos. Escutei um um inimigo. Enemyspottamos. Minha visão é agir. Fincação. O que é isso? Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Os caros. Não, acho que não é.